Música Soledade, pera, diga-me o chupão E se precisa ir pra morte, não liga pra tanto ver E quando pega, não assume, não se encaixa Mostra que tem boa graça, quanto vai parar o bem Todo momento vou lembrar do que o salário Todo mundo é soledade, enquanto o mundo vai ao passeio O meu mesmo sonho da trágua, a palavra Que ele vem com o sul azul, que ele fez em companhia O dia da boa, quando entra no espananho É barata, vixi, banco, partido da maioria E numa parte o lixo azul é muito usado E na outra o colorado, e todo vive em harmonia Pois soledade, posso dizer com certeza E aos campos tem beleza, onde a boiada se expande E eu sempre disse com maior sinceridade Que os campos da soledade, a pereira e o coronel de vida Na soledade eu escrevi com a minha perna Foi na pica da morena, do nosso encantador Foi só o derrote, deixo minha arra frita A pica da loira bonita, parece um jovem de flores São camaradas, a nossa missão e da pica Com cordialidade, um gaúcho porasqueiro Forma toquei, canta imóvel e espadulho Soledade é o orgulho do nosso poder brasileiro Soledade é a segunda tradição Outro de uma coração, pura tudo em alegria Em cada canto de lá tem o cemitério Só sair fora do céu, dá uma morte por dia Existe sorte de homenagem, soledade Pra matar minha saudade, não lembrar a moe Até os amigos, meus gaúchos de coragem Já rendi minha homenagem, a tuas vão me despedir Me perguntaram se eu sou gaúcho Está na cara, né, pariu no meu jeito Soledade é grande, lá me passo o fundo Cato todo mundo com muito respeito Mas se alguém me pisar no palo Meu rei mal me fale, o mozinho da peito Mas se alguém me pisar no palo Meu rei mal me fale, o mozinho da peito Minha alunça, o meu passo o fundo Não fala, respira, coloro em perigo Me perguntaram qual era a razão E eu quero tudo e ser paranaense E eu respondi só na canada do trigo Tem um novo amigo quando luta, vence É um pedaço do Rio Grande amado Portulha no estádio, o povo Rio Grande amado Eu já respondi a perguntar seu moço E da licença do senhor cavalo Carino afora, travessei os estados Eu já fui apressado, me tirando o carro Na mira preta, a maia indaia do mundo Chega em baixo o fundo, no cantar do gado Na mira preta, a maia indaia do mundo Chega em baixo o fundo, no cantar do gado A nossa estada no Paraná Não fica pra traer, minha companhia Sobrenome é Pupu Chega em baixo o fundo, chega em baixo Goate em baixo o fundo, chego em baixo Ah, chego aí Chega em baixo E aí Uma cruz Thats at red Há no visto É um tiro Que nasceu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL